O espancamento aconteceu em fevereiro do ano passado no pavilhão LGBTQIA+, da penitenciária Pimenta da Veiga Segundo a acusação, a vítima dividia cela com a ex-vereadora de Uberlândia, Pamela Volpe e teria um relacionamento amoroso com ela lá dentro Durante o período em que ela estaria de quarentena fora da cela, a vítima teria furtado 17 cigarros de Volpe Cigarros que eram mantidos pela detenta junto com diversos outros objetos e que eram usados como moeda de troca dentro da cadeia Segundo o Ministério Público, revoltada com o possível furto, Pamela teria mandado outros cinco detentos matar o parceiro A vítima foi surpreendida enquanto dormia e foi brutalmente espancada As investigações se desenrolaram e o juiz então decidiu que os seis envolvidos deveriam ir à júri popular Incluindo Volpe, que seria a mandante Mas as defesas da ex-vereadora e de um dos réus recorreram Os recursos estão sendo analisados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais Os outros quatro envolvidos começariam a ser julgados hoje Mas o julgamento acabou não acontecendo É que uma das testemunhas não compreceu E a Defensoria Pública, que representa três dos réus, alegou que a presença era fundamental O juiz então decidiu pelo adiamento A defesa de um dos envolvidos diz que discorda da acusação de tentativa de homicídio qualificado Existe o fato, isso é inegável, a defesa é coerente, ela trabalha fielmente com os autos Houve um espancamento, isso está demonstrado exaustivamento nos autos Só que a materialidade e a autoria se inclina para a lesão corporal e não para a tentativa de homicídio Porque na tentativa de homicídio, a acusação tem que demonstrar que houve o ânimos necante A vontade, a intenção de ceifar a vida do agente E nesse caso aqui, os próprios acusados socorreram a vítima Então não existe possibilidade de ter uma tentativa de homicídio nessa forma O meu cliente nunca agiu a mando e ele descarta qualquer tipo de liderança por parte da Pamela Volpe Nunca teve a mando e nunca agiu sobre nenhuma ordem dela Foi em 2016 que Pamela Volpe se tornou a primeira transexual eleita vereadora em Uberlândia Em 2019, ela e outros 20 parlamentares foram presos na Operação Má Impressão Que apurou um esquema de desvio de verbas de gabinete por meio de gráficas Eu quero agradecer a cada um de vocês que se sinta abraçado por estar aqui hoje Nós temos que nos unir Eu quero agradecer de sim que os gays e os negros são minorias Mas nós somos as maiorias e somos fortes Em 2020, teve o mandato cassado E desde então, Pamela saiu da política para se tornar figura carimbada no noticiário policial Nesse contexto, as primeiras vítimas se encorajaram a denunciar O que seria um esquema de exploração sexual de travestis Que estaria acontecendo há quase três décadas Eu entrar na política, porque eu sei, eu sei, eu pensei Não, eu vou ter que entrar na política Trabalhei agora uma política, eu não consegui A segunda consegui, mas porque eu penso não só em mim, mas nas minhas companheiras As denúncias foram parar no grupo especializado em combate ao crime organizado O GAECO, do Ministério Público As vítimas eram muito contundentes E aí a gente foi buscando boletins de ocorrência que já existiam E que mencionavam a atuação dessa senhora aqui na cidade E nós fomos linkando, fazendo trabalho de campo, fazendo os levantamentos E aí foi quando foi decretada pela primeira vez a prisão temporária Na Operação Libertas, que foi deflagrada em 8 de novembro de 2021 Buscas também começaram a ser realizadas nos endereços ligados à Pamela Logo de início, os investigadores descobriram que Pamela seria a comandante dos pontos de prostituição Da zona norte da cidade Paulo, fala pra c**** me ligar que eu marquei um programa pra ela de 150 reais 8,5 aqui na porta de casa, 8,5 em ponto, tá? Pra trabalhar na região era preciso obrigatoriamente morar nos alojamentos mantidos por ela Mas era preciso pagar pela estadia Os espaços eram monitorados por câmeras 24 horas por dia E tinham regras rígidas Tinha uma regra marcada também Que se passar às 6 horas da manhã É uma multa que tinha que pagar de 150 reais Se eu pagar, faço uma vez essa multa, né? De 150 reais, eu chegava depois das 6 Quem descumpria as normas impostas por Pamela Sofria punições Que quase sempre incluíam agressões físicas Chegava lá, ficava com a Pamela E ela estava fazendo aí que ele bateu em nós A colgada na piscina como ela fez com outras pessoas É que eu cheguei fora do horário Realmente, eu, assim, quando eu saio dos clientes Se tem algum que a gente passa, passa as horas com ele, passa o tempo Aí eu cheguei nesse dia, eu cheguei fora do horário Aí sim, aí a Pamela discutiu Aí ela perguntou se eu tinha usado alguma coisa Eu falei que não Aí, realmente, ela me agrediu Agrediu com o quê? Com chinelo e mangueira Nos pontos de prostituição comandados por Pamela Só trabalhavam as suas filhas Como eram chamadas as travestis mantidas por ela Pessoas não autorizadas Eram consideradas intrusas Tudo que a Pamela vai fazer Ela para os carros Que ela quer que parem no pé das bichas Que moram na casa dela E todas são obrigadas A seguir com ela na agressão E até a pessoa Para agredir a pessoa E colocar a pessoa para fora da rua Da cidade, do lugar E coincide comigo, ela fez isso também Nos alojamentos Os investigadores encontraram anotações Com controle de pontos Pagamento de diárias E poupança para o implante de silicone Quem desejava sair dos espaços mantidos por Pamela Precisava deixar tudo quitado Caso contrário A cobrança era certeira Aí eu cheguei na casa da outra cafetina Tinha um colega minha lá de outra cidade Que eu tinha conhecido Ela me ajudou Cheguei lá, eu me sento Minha irmã e fui dormir Quando chegou a noite A Pamela chega lá na casa Ela falou onde é que eu estava no mesmo dia Ela foi lá a noite e me pergou E assim, eu vim pegar a minha filha Funjando Que estava me devendo Ela chegou me apavorando Ela me levantou Já me batendo Na metade da viagem Ela me tirou do carro Parou o carro Me tirou do carro Me tirou do carro Me tirou do meu cabelo Me jogou no chão Na estrada, é isso? Na estrada No escuro Ela me deitou em cima de mim Pegou a navarra Começou a cortar Me bate e Fazendo força Com a própria sair Cortando Coro três fortes Tem três fortes aqui embaixo Tem que ficar aqui A minha cabela era muito grande Ela pegou e torou ele Torou E com ele As buscas no celular De Pamela Volpe Mostraram como Os pacotes De procedimentos estéticos Eram negociados Recentemente As travestis Estavam sendo encaminhadas A Taboão da Serra Em São Paulo Para passarem Por procedimentos estéticos Sem estrutura Ou condições clínicas Adequadas Depois Pamela ainda Ajudava no pós-operatório Como mostram essas imagens Numa cadeira Da tipo de dentista Só que mais fina Aí te deitou Sentou na cadeira E começou a cirurgia Sim Amarrou meu braço Os dois braços Acabou o soro? O meu rosto Colocou o soro E um braço E o outro ele amarrou Os dois amarrou Pra você não mexer Isso E aí? Aí tampou meu rosto E já veio aplicada a anestesia No peito No peito A anestesia local E você já estava acordada Nessa hora? Estava E aí? E aí que eu comecei a gritar Por causa da dor Da dor na anestesia É muito furo Ele começa daqui E vem vindo rodando tudo Tá chegando no bico do peito Mas aí você sentiu dor também Na hora do corte? Eu senti Muita Muita Gritou? Gritei E o que ele falou Quando você gritava? Não grita não Senão os vizinhos vão chamar a polícia E você vai ficar sem seu peito Fui bombada por ela Tem sequelas até hoje Toma uma educação Corrogui Isso de uma cadeira de roda Justamente por causa Dos problemas Que o silicone me traz Já foram sete fases Da operação libertas E mais de cem vítimas Foram ouvidas Pamela Volpe Permanece presa E já responde por crimes Como exploração sexual Extorsão Tentativa de homicídio Tortura Emprego de arma de fogo E lavagem de dinheiro E mesmo na cadeia Pamela teria buscado Formas de permanecer no comando Sobreveio informação Da polícia penal De que alguns presos Estavam reclamando Distorções dentro do presídio E aí nós fomos averiguar Alguns presos foram ouvidos Inclusive um daqueles Que sofreu agressão Que pularam em cima do preso Numa tentativa de homicídio Esse caso foi invertido Inclusive para a justiça E quando nós fizemos A inspeção no presídio Nós descobrimos Numa cama Dentro de uma cela Numa espécie de prateleira Toda sorte de De produtos Que entravam no presídio Cigarros Frutas As bolachas Que eram comercializados Lá dentro Ou serviam Como moeda de troca O trabalho da imprensa Ele merece também Ser prestigiado Porque muitas vítimas Confiavam na imprensa E a imprensa Encaminhava as vítimas Para o Ministério Público Várias vezes A imprensa chegou aqui Indicando as pessoas Que poderiam testemunhar Outros crimes Que foram acontecendo Hoje As profissionais Do sexo Que aqui Laboram Em Uberlândia Elas conseguem Ir para os pontos Elas conseguem Gerir a vida delas Elas podem morar Numa casa Elas podem morar Num pensionato Elas podem dividir Uma casa Elas podem seguir A vida delas De forma normal Sem que tenha Alguma pessoa Fazendo ronda Em pontos Para coagir Para cobrar Para explorar Essas pessoas A vida delas